Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez, Alex Tutoriais aqui Hoje eu vou estar ensinando você aqui a como fixar comentário no Instagram Tá certo? Então é bem fácil de fazer, bem simples Peço a você que você acompanha o vídeo até o final Antes de tudo, quero convidar você se você quer aprender a trabalhar pela internet Tem um e-book gratuito aqui pra você na descrição do vídeo Então vamos lá para o nosso vídeo Bom, então para nós fazer isso aí, para a gente fixar o comentário lá no Instagram É fácil e simples Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso Instagram Vamos abrir aqui, aqui no Instagram aberto você falou o seguinte Eu estou aqui na minha conta aqui, no meu perfil, vou vir aqui na bio Então você vai fazer o que? Você vai fixar o comentário de outras pessoas aqui Beleza? Então como que você vai fazer isso aí? Vou abrir um post aqui, deixa eu abrir um aqui que tem comentário aqui Então vamos ver aqui, o mais fácil aqui Aqui tem um, esse aqui Então vou abrir aqui, você abre o comentário, dá um clique no comentário Então tem aqui, uma pessoa comentou ali nesse post Então para você fixar, você faz o seguinte Clique em cima do comentário, dá um clique em cima Dá só um clique em cima, não precisa segurar nada, só dá um clique E aqui em cima aqui, onde a seta está mostrando aí Tem esse botão de fixar Vou dar um clique nele E aqui aparece, fixa os comentários favoritos Fixe até 3 comentários para mostrar no topo da sua publicação Então você pode fixar até 3 comentários E clica aqui, fixar comentário Então já está aqui aparecendo aqui, fixado Tá certo? Então o comentário já foi fixado Então é simples que está fazendo aí, bem fácil Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado Se você gostou, ficou até o final Convido você a se inscrever no canal se você é novo por aqui Compartilhar o vídeo também E já aproveita também e já segue nós aqui no Instagram, tá bom? Alex Tutoriais Então nosso muito obrigado, um forte abraço E até a próxima Música Música Legenda por Sônia Ruberti